Música O Notícias Agrícolas aqui do primeiro Agro em Debate conversa agora com o Roberto Junqueira que é produtor rural, produz em Goiás, aqui no estado de Goiás e também no Tocantins e no início da fala dele aqui no evento ele falou muito sobre propósito, como é importante fazer o que se faz com dedicação, com amor, né Roberto? Um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas em especial num evento como esse que busca trazer mais horizontes para o produtor, né? Seja bem-vindo, é um prazer receber Obrigado Carla, um abraço a todos aí que nos acompanham Realmente esse evento hoje é maravilhoso, é de extrema importância porque o produtor rural no geral, primeiramente ele é um apaixonado pelo que faz ele ama a terra mais do que qualquer coisa e o produtor rural também tem que ser muito temente a Deus porque é um mercado que não depende só do nosso trabalho, né? A gente está refém de uma série de interferências externas então, apesar de fazer a coisa bem feita dentro da fazenda às vezes tem alguns aspectos como climático, por exemplo, que pode mudar todo o nosso roteiro, né? E eu percebo que os produtores que estão aqui, eles estão justamente buscando isso entender como essas interferências externas podem ser mitigadas, né Roberto? Exatamente, nós estamos passando por um momento agora de muito desafio realmente, né? Nós viemos agora de um el ninho, muito problema climático nós atrasamos muito os plantios, a safra agora é 23, 24 e com isso, altas temperaturas, tivemos muito problema com produtividade que a gente acabou saindo da janela de plantio e somado a isso aí, preço da Comodis muito baixa então, realmente, é momento da gente se unir e ouvir, buscar soluções eu acredito que nós juntos a gente fica mais forte, né? Esse é um dos intuitos aqui desse evento hoje O senhor tem percebido que os produtores têm de fato buscado mais otimizar as suas gestões e entender mais dessas soluções financeiras, jurídicas, contábeis, de comercialização a gente viu agora palestra de mercado, palestra de gestão, palestra de gestão de contabilidade tudo precisa estar muito alinhado, Roberto? Eu acredito que sim, porque na verdade é um somatório de forças, né? Não adianta você fazer seu trabalho de casa bem feito dentro de uma produtividade e você não conseguir vender, por exemplo, seu grão então, hoje em dia, realmente é um somatório você tem que tentar sempre estar alinhado com pessoas do bem pessoas de referência como eu tinha falado aqui no início da apresentação, né? Acredito que a gente tem que estar sempre buscando as melhores pessoas que buscam estudar porque realmente hoje a gente acaba dependendo de uma série de fatores para fazer todo o trabalho dar certo Contar com boas pessoas e com boas instituições como a BDAgro, a BR Fazendas o seu João Domingues e o escritório dele faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença Aqui tem pessoas extremamente humanas, viu? São pessoas do bem que vestem a camisa realmente do cliente e acaba que faz toda a diferença Inclusive, nessa questão do ABDAgro a gente como produtor rural, que precisa pegar dinheiro para custeio e tudo a gente tem visto muita pressão desses bancos com... hoje eles não falam mais venda casada, né? Eles falam reciprocidade E como a gente tem sido pressionado em ter que manter essa reciprocidade, sabe? Hoje é totalmente aberto nas instituições financeiras que eles falam assim O recurso é limitado Então ele vai estar disponibilizado para quem fizer mais reciprocidade com o banco Então a pessoa que está buscando um recurso financeiro é porque está limitado naquela coisa Então hoje os custos já são muito apertados Se você começar a fazer essa reciprocidade do jeito que eles querem a conta fica impagável Ou seja, é importante estar bem informado e bem assessorado para não adquirir algo que não precise ou para garantir uma ferramenta ali que não vai ser adequada para aquele momento É preciso estar bem assessorado e informado para tomar boas decisões Exatamente Até mesmo porque quando a pessoa precisa de um recurso desse às vezes ele está tão atordoado que ele acaba não fazendo as contas não enxergando isso de fato, né? Ele precisa tanto daquele recurso que ele assina qualquer coisa Então você tendo pessoas desse estirpe aqui do seu lado faz toda a diferença Você consegue enxergar melhor a situação de uma forma mais tranquila e você soluciona o seu problema de uma forma satisfatória Roberto, um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas Obrigada principalmente pela serenidade em trazer esse momento e passar essa mensagem para o produtor É isso que a gente precisa fazer O Notícias Agrícolas quer de fato propagar boas mensagens como essa Obrigado Obrigado a todos Gente, acredite no produtor rural Não tem nada mais bonito que o agro no Brasil Nós somos os maiores do mundo E temos realmente o objetivo de alimentar o mundo É verdade Vocês viram, né? Não há nada mais bonito do que o agro do Brasil Notícias Agrícolas obviamente concorda A nossa mensagem é essa também E a gente fala aqui do primeiro agro em debate Direto de Goiânia, Goiás Obrigado a todos os dias 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 Obrigado a todos os dias